Música Iguerá palavra e eu vou saber o que Quero fazer Iguerá palavra e eu vou saber o que Quero fazer Eu vou saber o que Iguerá palavra e eu vou saber o que Quero fazer Iguerá palavra e eu vou saber o que Quero fazer Quero fazer Quero fazer Quero fazer